Oi galera tudo bem? Hoje a gente vai aqui fazer um outro vídeo de jogos retrô E esse vídeo aqui vai ser sobre um clássico Que no caso é o Donkey Kong Country Esse aqui foi desenvolvido pela Rare E muita gente assim, eu acho que conhece o jogo E ele, assim Ele conversou assim pelos seus gráficos meio que 3D posso dizer Eu não lembro, acho que eu vi um troço Mas eu não lembro agora como que eles fizeram isso Eu só sei que eu Que eu vou jogar Ah Eu esqueci do que Aqui fica assim banana Pra quem não sabe esse jogo aqui Ele é Ele é do Donkey Kong Aquele macaculo do Mario Tem muito o que falar É só o King Kong É só o King Kong É só o King Kong O fio dele Tá bom, é uma história Eu lembro que eu joguei assim Um pouco Nesse jogo Eu só sei que é bonito ele No máximo eu cheguei até O senhor O senhor O senhor O do Dunster aqui Ah Cê tá lembra? Eu joguei até a fase 2 Então Vai ser uma grande Vai ser uma grande honra morrer Na primeira fase Coisa que eu nunca fiz antes Aqui a gente sempre vai morrer Porque Desculpa aí galera Obrigada Desculpa aí galera Eu quero ver se esprego Só que tá Desculpa aí Se não vamos fazer Desculpa aí Eu quero ver se esprego É um botão de sprint né Esse aqui É um cavombaço Eu vi Não sei o que O que é que o filho tá fazendo Você sabe que o filho tá fazendo alguma coisa É incrível É incrível Não é mais uma saída Agora vocês têm que assistir um novo Ele é bom para possui explorar Entendeu tudo esse Eu savo Música Nossa Madrugger! Nossa Madrugger! Eu não preciso fazer isso. O que que é isso? Um carril? Um lucho? Eu acho que eu vou fazer o terceiro passo. A mesma coisa com o Mario. Eu não consigo passar na terceira fase. Já que eu vou para o Warp. Eu preciso de uma segunda. O jogo é muito bonito ainda. É o vivo. É o vivo. Para mim, não sei se você é... Um shit de fã falando. Acho que é. Mas para mim é muito bonito. Deixa eu ver se o personagem está boa. É. 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 Nossa senhora É uma bota de pasta Tá tão suicida Eita Vamos lá O Jig Na reserva Ele tá na defesa do futebol Olha a varela O bagaço Não Que lindo Nes minhas e e e Oh E E E Ah o Só E aí você vai ver se está errado. Sumiu o barril, quer ver? Olha o velho ali. É o Cranky's. Nossa. 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 É isso que eu consegui ler. Cavernas. Uma cobra, cara. Dessa vez a cobra não fumou. Pelo barril. Tome. Assim, o vídeo não tem nada de sério. É tudo zoeiro. É tudo caixa. E não é caixa de banco. Então, se fosse caixa de banco, a gente, em vez de estar recuperando bananas, a gente estaria metendo... ... 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 Ok. Oh, não, tá aqui. Aqui, eu acho que é isso que eu uso. Não, não, claro que ele faz como que eu já fiz. Eles são isso. É isso aí? Mas é um pouco leve. Não, não, não. Que lindo! Não faz um mundo? Será? A gente pode dizer que faz um mundo. Vou procurar o quê? O que vai gostar desse? O cara ainda fugiu de mim. Daqui, seu filho. Fala isso. Se você for fazer um monte de mar, você acha que você consegue ver um monte de mar? Eu caí, mano. Se vocês for comentar uma fase normal de mar, uma fase de água, uma fase de água, uma fase de água... ...que eu tenho uma imagem afanda. Eu tenho um monte de água. Eu tenho um monte de um monte de mar. Você não tem que nadar. 50 quilômetros, não sei o que é? 50 quilômetros, não sei o que é? Mas o que é que vai ser agora? Um telepôrto confirmou a fase, né? O que é que vai ser? E aí E aí O que é que vai ser? E a ferramenta? É, eu acho que vai se é muito mais forte O que é que vai ser? É, eu acho que é, eu acho que está tudo bem Eu amei Eu acho que está lindo É, eu acho que não vou ter esse lugar A gente tem um que para mim Ele, eu não tenho que ver Eu acho que é um a線路 O que é isso? Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Aí Ele cria gravidade Aí ele cria gravidade Durante a caída E aí 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ficou de alguém, então não sei o que, né? Você não quer entender como acontece. Eu precisa saber jogar. Pessoal, peraí, é com o que? Ah, você não sei. Olha ali o que é, o Fungi Fungi Olha os dudes, olha o cara do mundo é Fungi Koong E meu ponto assim é o Fungi Barry, nossa, tão rápido né? Olha! Olha! Aí eu não vi Ah, entendeu, entendeu É tipo, onde você vai? Ele é lindo e muito lindo! E agora eu vou te dar um tipo de... Um tipo de... Uma nave! Olha que lindo! Você pode ver os gritos e bugs de um jogo aqui! Um tipo de inexperiente troca... Um tipo de energia muito bom no final... Eu vou ter uma sistema de energiação muito bom no final! Você tira o olho daquele troço e ele some na segunda vez que ele sobra! Eu não entendo! O que é isso? Eu não tenho medo, não é! Eu não tenho medo! E eu não fiz nada. Mas eu cheguei na parte que não tinha chegado na infância. Mas a infância, mas a infância. Nossa! Como, mano? Aqui, ó. Vai, vai. Vai, vai. Não virou nem. Olha como. Um pedaço como, mano. Pega aqui. Pega aqui. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Que legal? Nossa. Só falando que é um de a mãe do E. Eu vou ter que usar um código de vidas infinitas. Tantan... Oh, oh, oh. Ele fez um barulho bem legal, não é? Eu queria tomar uma mata para fazer esse fogo. Eu não vou fazer esse fogo. Eu não consigo entender mais nada desse fogo. Eu estou... Comissão, se ela for a tua garota. Poupa para... Porquê a pesto산국? Deve ser maisigente? E aí, tá aí gente... Vou parar por aqui? Por quê? Porque senão eu vou perder a minha atenção e não vai alguma vez jogando aqui e vai, vai passar o tempo já Então galera, então Esse foi o o único o, talvez o único primeiro vídeo de Donkey Kong Country talvez eu traga outros dois jogos Mas, então galera É isso Então, eu só tenho uma coisa pra dizer Que é Boa e tchau!